Belo toque do Ganso, chute para o gol, a bola ficou para ele ainda, bateu, gol! Mas o Bandeira marcou impedimento, o Márcio Tragante, o assistente do... Santos toca, a bola vai ganhando por 3 a 1. Aí a tentativa do Marquinhos, grande lance, vinha voltando ali o Lucas para fazer o... 3, por aí vai, que não puderam disputar o campeonato por não ter o estádio em condição. Vem de novo para dentro do campo de ataque o Santos. Sai Eduardo, e começa aqui atrás tocando a bola para o Wesley. Este é o Leo. Mas chegando ali pelo lado esquerdo tem o Marquinhos por dentro. Tentou fazer o corte, tentou invadir, foi desarmado, olha a sobra do Rodriguinho, Luiz! Tenta sair no contra-ataque, Santos recuperou a posse de bola, tentativa de passe na direção do Germano. Zé Eduardo, dominou, encarou a marcação de 2. Germano, olha o bom passe, sobrou no Rodriguinho, pode bater para o gol. O jogo já foi cobrado, Zé Eduardo, domina, protege, toca ali. Jorge Lucas, dominou, olhou para a área, fez o levantamento, olha a chance do terceiro gol do Santos. Zé Eduardo, bateu, jogou para fora. Campeão. HSBC Premier. Jorge Lucas passou para receber, olha o bom passe para o Zé Eduardo, o Zé Eduardo domina. Vem da ele. Está jogando o Zé Eduardo, Madson. E vem o Santos, Rodriguinho, dominou na entrada da área, fez o passe. Zé Eduardo bateu para o gol! Gol do Santos! Zé Eduardo faz o terceiro. 37 minutos de jogo no primeiro tempo. 3 para o Santos, 0 para o Sertãozinho. Rafael Rezende, Santos construindo mais uma goleada, hein? Muita fragilidade do time do Sertãozinho, agora tinha vantagem numérica, pelo menos 4... Pênalti, 2 para o Paulista, 0 para o Palmeiras. Germano cobra a falta. Zé Eduardo dominou, pedalou, entrou na área, puxou, fez a finta, trabalhando para a esquerda, tentou colocar com o desvio na trave e voltou na mão do goleiro Gilberto. Colocou com consciência, teve um leve desvio por ali, olha. E ela tocou na trave, ela bate no zagueiro, o Erivelto toca na trave e volta na mão. Colocou com consciência, o Erivelto toca na trave e volta 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 e volta na trave e volta na trave e volta na trave e volta 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 e volta e volta na trave e volta 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 e volta